Caralho maluco, eu fui cortar a cabeça numa tartaruga, saiu só o suco da tartaruga aqui no machado, que nojento Tô começando meu vídeo aqui, o pessoal tá lá na base e eu tô construindo uma surpresa Ah, eu buguei Não, eu tô pegando os recursos aqui e construindo aqui também Pedrinho dos esporrão, nossa senhora O pessoal aqui do vídeo já sabe o que eu tô construindo Eu sou do meu funk, Macaco Eu adorei, cara Eu adoro o funk também Funk melhor do que eu ver Você é tipo o Jesus da música O que? Você vai fazer uma piada do funk de novo, mano O que? Toda vez, não é uma piada do funk youtuber Não sei do que você tá falando não, querido Nunca vi piada mais gorda Eu não corri pra te fazer essa piada Obrigado, Macaco Não, daqui 10 minutos eu vou cantar um funk de novo e falar gosto do meu funk Ah, eu gosto muito do funk Eita porra, que legal, mano Se eu fizer você achar uma piada ótima, fantástica a piada Ah, mano Mano, eu fiz um bagulho muito legal, velho Eu fiz um bagulho muito legal, na moral Eu nunca tinha feito isso aqui Ai, que da hora Eita porra O que você fez, Patifim? Conta pra nós Vem aqui, todo mundo aqui no barco Ah, puta, tá ficando de noite Acho que eu vou aproveitar e dormir por aqui Fiz um barco, Patifim? Mas não tem cama na casa barco? Não tem cama, não tem comida, não tem nada Eu vou levar ela embora, vambora Eu tô colocando gravetito Ah, não sabia, mano Se eu deixar ela na costa, será que os caras vão vir destruir? Ah, eu não sei, não Não sei, não Será que eles chegam? Então, eu tô É porque sabe o que mais legal dessa casa? Eu não sabia, mas dá pra você pilotar ela, velho Então, eu vou tentar deixar ela A gente podia fazer o bagulho que o Luigi falou, né? Fazer uma casa numa... Numa ilhazinha Distante Então, ó É, porque fica muito fácil Os bichos não chegam Mas aqui onde eu deixei Ficou maneiraço Por quê? Porque é uma opção, entendeu? Há 15 anos colocando madeira Falta 20 gravetos Não, e o macaco tá onde? O macaco tá ali Eu não podia ir de comida ainda Eu tô indo aí, querido Ele passou o dia inteiro Na moral, a gente tá de funcionário novo nessa porra Ó, tô indo e tô levando madeira Eu tô fazendo as armaduras aqui pra mim Show, maluco Que aí na hora do vão mover Vai explorar os bagulhos O Drizzy fica lá Ai, meu, mano Mãe, segura a minha mão E eu que tenho que ir na frente Então, se ficar com a boca aí E deixa eu fazer o bagulho Olha aí Vocês estão fazendo a segunda torre já, brother Aí sim Agora eu vi vantagem, porra Ó, já coloquei os gravinhos de gravetinho que eu tinha pego Terminei Caralho, tá parecendo que tá vindo bebê agora, mano Tá brincando Sério? Vamo dormir, gente Vamo dormir, vamo dormir Tá de noite Fetulho, o melhor bebê Moleque, eu quero agora começar a spawnar um monte de aquelas aranhas Não, então Só vem um por vez Isso eu vi que o jogo limita Só pode vir um bicho grande por vez Ah, é que jogo boiola Que porra? Tá morto? Caralho, o bicho tava dormindo aqui, mano Acordei e ele não tapa já Vamo dormir? Vamo dormir, vamo dormir Ô, tá quase acabando nossa torre, hein Peraí que eu tô levando mais um x-negro pra tu aí Falta quantos toco? Pô, falta pouquinho aí, viado Peraí que tem um filho da puta aqui comigo Tem um filho da macaco, ajuda aí Menos de vinte Deixa eu comer aqui, cara Vem cá, trouxa Vem cá, cadê o cara? Ah, tem peixe queimado aqui, pessoal Vocês deixaram o peixe queimado aqui, pessoal? É, o macaco fica aí na frente da fogueira Nem pra olhar a fogueira ele presta Tá bugado esses peixes, viu, Patófio? Putz, já que é verdade Ah, não Agora eu peguei um que desbugou aqui, macaco Desbuguei, desbuguei Desbuguei Vem cá, trouxa Vem cá, careca Imundo Vem cá Ih, não choveu Ih, carai Tá acabando a água, hein Não dá pra pescar porque tá de noite Pô, eu descobri pra que serve as cabeças, mano Por que serve as cabeças dos bichos na mão Ele vai acontecer mato, tipo o do tubarão lá que dava pra pegar a cabeça dele Isso aí, dá pra fazer troféu, não dá? É, pra fazer troféu Pô, a gente devia ter que pegar a cabeça do tubarão pra colocar na parede da casa Mas é lá na praia, só ela vai pegar, porra Vamo dormir, vamo dormir Vamo dormir, vamo dormir Vamo dormir, vamo dormir Ó, a cabeça do tubarão é maneirata, véi Cabeça do tubarão é gigante, leque Dormi porque eu preciso, eu vou precisar dar um break aqui pra tomar meu antibiótico Vamo dormir Vamo dormir, vamo terminar essa bagaça aí, bora Vamo dormir Vamo dormir Vamo dormir Pontinha pro lado Ih, caralho, deu certo Ih, boa garoto Quantas, quantas madeiras? Deu certo, deu certo 46, bora 46, dá pra colocar, dá pra colocar Caralho, foi errado, mano Puta que pariu Puta, ficou bonito Você não quer terminar, não quer terminar os gazebos onde pôr as pontes? Ah, vamo fazer a primeira já, a gente já garante uma lateral aqui coberta Agora a gente faz os dois gazebos dos outros dois lados e mais uma ponte Eu vou colocar o projeto do outro gazebo aqui Vai colocando aí, eu vou aqui terminando essa ponte que eu quero ver ela pronta Orra, mano, que momento emocionante nesse jogo, sério E se você só ver na melhor série de deportes do Brasil Do Brasil, isso mesmo, deixa seu like aí Tá vendo que já tá a hora de dormir aí, Macau? Vou dar uma olhada, eu tô levando madeira aqui Ih, vai faltar madeira, eu acho Madeira, madeira, vai faltar madeira pra terminar a ponte Ponte, ponte Deixa eu ver aqui Já dá pra dormir aqui, guys Vamos dormir então, pessoal? Tô a bora Ah, não, vamo terminar, vai, zero os troncos, zero os troncos Quente, dorme e só gasta tempo do dia pegando madeira Então vamo Aí eu já salvo o servidor aqui Boa, 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 Macau Porra, macaco, carai Macaco Mas e o seu falador? Eu nem entendi a piada, Pedrinho Eu juro, eu tô desconcertado aqui Eu sei que foi humor irreverente, mas eu tô desconcertado É seu ouvidor, seu falador Nossa, tá muito bonito Essa torre aqui, essa torre aqui eu vou pôr ela meio pra fora assim, véi Se não vai, vai foder os esquemas Acabou a madeira, acabou as toras Ô, Dries, mas colocar assim os caras conseguem quebrar e escalar Não, mas a gente coloca, a gente coloca os espinhos em volta Traps Beleza Ah, com os espinhos vai ficar show demais essa base aqui, né Vai ficar ponte, 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 ponte Ponte, ponte Eu estou dormindo Ih, tô ouvindo barulho do tanque Vem, 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 vem Tô dormindo também, falta um Falta um só Vai, Dries Dries merece Rapaz, tô indo, tô indo Dries merengue Andres Eu tava lá, eu tava lá fazendo o meu projeto Peguei, pessoal Proja, tonto Boa, pessoal Boa, pessoal Mais uma noite aí sobrevivida Já aproveita e dá um save aí, pessoal Ah, não dei save, não dei save Pera, pera, pera Vamos tomar o cafezinho da manhã, né Save, save Save, save Golinho d'água Save, save E o patipe deu um save Pô, esse negócio aí da sanidade Ih Tô com saudade de comer uns x-nego É, eu também Nem sei como é que tá a minha sanidade Vamos ver como é que tá a minha sanidade Vai colocando as madeirinhas que eu vou dar aquela pescadinha marota Tô com saudade de comer um x-nego, mano Cadê o status? Espera, ele não pegou? Eu tô com sanidade Eu não sei se é 76 ou 16 E agora? Provavelmente é 16 Olhando pra tua cara assim, pô, chefe É 16 Ah, não, é 76 Chupa Sabe o que é isso? Alimentação saudável Pratique esportes todos os dias Conheço uma garota É o x-nego Cata madeira todo dia É a dieta livre do x-nego, né, meu homem Melhor dieta do x-nego Mas é verdade, né, mano? Você perde a sanidade e aí você vai fazer alguns trabalhos barassais aí Carregar madeiras Trabalhar com a natureza Só você Honradinho tocando a mesma música todo dia Adoro eu consigo Eu, você, uma saca de soja e um bonequinho do He-Man Ô, querido, tem um monte de árvore caída lá perto de onde a gente colocou os triceps Vamos, vamos lá com os carrinhos A gente já termina essa ponte agora Essa ponte, ponte 100% de sanidade Mas dá pra pendurar carne de animal também Eu achava que era só de peixe, mano O que? De x-nego Eu pendurei carne de... Tá, de lagarto, né? De lagarto, coelhos, tá Tô com 100% de sanidade agora, mano Deixa eu ver se rolou os triceps aqui Falando que é minha mãe Porra, terminou essa porra aqui, mano Ah, ó Pedrinho Uma noite aí os triceps já estão bolados aqui, mano Mas tem, acabou todas as madeiras já, querido? Acabou Acabou, acabou tudo Mas tem um monte de derrubada aqui onde eu tô Eu vou aí Deixa eu pegar meu opalon, vocês canecam aqui Cadê o patifinho? Tô aqui pegando madeira aqui, ó Cadê o outro carrinho? Cadê o outro carrinho? Eu tô com um dos carrinhos aqui, querido Eu tô levando um aqui Ó, tem um corpo aqui pra jogar lá na fogueirinha Fazer o ossinho Eu vou logo do lado aqui Pra carregar as madeiras Tô chegando Vou pegar uns filha da puta De uns gravetos Eu tô quebrando tudo Ó, eu acho que o carrinho aqui encheu Vou até pegar mais duas aqui Mas acho que nem encheu já Pante, 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 pante Nós vamos estrear essas pontes aí Com a musiquinha, mano Todo mundo sincronizado Bora, a gente vai andar em filhinha Mandando passinho, mandando passinho Mandando passinho do Romano Bibi Bibi Passinho do Minecraft, respeito, por favor No passinho, no passinho No passinho do Minecraft No passinho No passinho Briga de esqueleto Deixa eu acompanhar aqui Exatamente, né Começa assim, o punk Briga de esqueleto Não, não É... Briga de esqueleto Batida começa com a briga de esqueleto Vamo lá pessoal Trinta e três Trinta e seis Trinta e seis Trinta e sete Os caras já tão fazendo o... O desmatamento com dinamite aqui Cabou o respeito pela mãe natureza Cabou, cabou Cabou, cabou Falta pouco, pouco Pouco, pouco Pouco, pouco Pouco, pouco Pouco, pouco Pouco, pouco Espadada no passarinho Porra, tem que terminar Porrada mesmo Porra, tem que terminar Porrada mesmo Cadê minha comidinha? Minha comidinha Minha comidinha Eu coloquei um bifinho aqui Ah, mas eu vou pegar um aqui, show Comi o meu bifinho Comi o meu bifinho Ele está ao ponto Estou bem alimentado Eu tô Pessoal, coloca aí nos comentários do Patife Patife, grava a ARC Ou vamos matar sua família Atenciosamente inscritos Pô, eu quero, mas quem está se recusando a gravar o ARC É o Driz aí, querido É trouxão, tem um cara triste, né Patife Sim, um cara triste Se a molecada quiser muito, eu me falo Ah, grava a ARC, grava a ARC Porque eu quando joguei a primeira vez ARC, achei chatão Não sei hoje Para, mano Vamos lá, pessoal Se esse vídeo chegar a 89 trilhões de likes Vai ter ARC aí Can I get 500,000 likes? E o Macaco vai chamar até o Venom Pode jogar ARC com nós Pô, tá sem peixe no lago, hein caralho Vocês mataram tanto que não tem mais peixe na porra do lago Seus filha da puta Peraí que eu vou ajudar na pescaria É, Tiff, você tá muito nervoso Vou até pôr uma música aqui É por client, show pra Tiff Hum? Aparece no seu, aparece no meu Aparece no seu do mundo Ah, peguei aqui Tô pegando uns peixinhos aqui Show pra cof Boa, Macaco Olha a bomba Nunca mais passaremos fome nessa terra de meu Deus Obrigado, Macaco Eu vou ser a cozinheira agora Valeu, Tia Anastácia Tia Anastácia do rolo Eu quero ser tia merendeira Tá ligado aquelas tia gorda merendeira Que tem bigode na cantina da escola Tem aquele braço de rolo de macarrão O braço parece uma marmita Vou ser eu Parece uma marmita Sua de pé, sua parada ali Tão gorda Sabe aquelas merendeiras Não, falta um pouquinho ainda Falta um pouquinho para ponte, ponte Uou, ponte, ponte Vamos começar a falar de mãe agora, então De graça, de graça É assim que é o Pedrinho Opa, tá pronto, tá pronto Tá lá na outra Vem cá, vem cá Tá na outra aqui, ó Jesus Christ Tindinho, vem pra fogueira Nossa, olha isso, mano A maior base do Brasil Calma aí, calma aí, Pedrinho Calma aí, Pedrinho Vamos treinar o bagulho aqui, ó Vai, 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 vai Não passa na tartaruga, todo mundo? Não, tem que pôr o dinheiro na mão Dá pra pegar o dinheiro na mão? Pô, tinha que pegar o dinheiro na mão E jogando pra cima Vou ostentar Tem que ostentar o bagulho Tem que ostentar no rolê O que a gente tem de mais caro aqui? Pega o rolo de sola de flare Acho que é o que a gente tem de mais caro aqui Eu vou pegar minha catana e a lanterna Vai, dá uma tira de flare pra cima, porra Vai, 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 vai Eu não peguei no dia que vocês pegaram Ah, eu peguei, eu peguei Vai, mete bala Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Estreia uma nossa ponte Olha, o passarinho até veio aqui na minha mão Vou pôr a musiquinha aqui de fundo Coisa linda Bem, caralho Ponte, ponte O Drizzi caiu da ponte O Drizzi caiu da ponte Ponte Ponte, ponte Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Tem que acabar outro gazebo lá Tá quase acabou outro gazebo também, né, mano? Ah, não, tá não Era a torre que eu tinha feito Não, filho Mano, tá lindo Tá linda demais Olha a visão Do rolo de vida A ponta é linda demais A ponta é linda demais Bonita visão do desmatamento Show A maior base do Brasil Caralho, que foda Ih Entendeu? Ó, tá pra mergulhar no laguinho aqui, mano Mentira, mentira Mentira Eu tomei dano Eu não tomei dano Eu não tomei dano quando eu pulei É que eu acho que eu caí em cima de uma pedrinha Também que eu não pulei de cabeça, né, pessoal? Tris e tris e quase matou todo mundo O que, gente? Cadê aqueles armários que estavam cheios de bulls e as bagaça daqui? Eu coloquei lá dentro Tá tudo lá dentro Tá tudo lá no andar de cima da casa Lá de cima? Então tá bom, que eu preciso de um remédio Não, não, no primeiro andar mesmo ali Cacete, tá aqui enrolando Tocou o meu despertador do antibiótico Caralho Antibiótico? Puta, mas não tem remédio Lavagem cerebral, né, mano? Caralho, mano A gente tá sem remédio, velho Nunca mais consigo parar de cantar isso aqui Tem que fazer opa, Tiff É só combinar o rose gold com Com o aloe Você faz um remédio Eu fiz o energy mix É o marigold e o aloe, né? Bom, beleza Eu me relei Estou descansado Vou salvar Porque foi muito bonita essa etapa da torre E vamos lá O que a gente vai fazer agora? Mais uma torre? Tem que fazer Terminar outro lugar de eu bodei, né, mano? Tem que fazer o serviço completo Então, Aldrid Vamos lá naquela floresta Lá de trás Eita Caralho Lá naquela floresta Lá de trás Ah, precisa pegar Precisa terminar os triceps lá também, Pedrinho Então Caralho, eu estou quase morto Eu vou pegar essa panela aqui Eu tentei feito isso O problema é que eu comei Pera aí Como é que você comeu o tricep? Como assim, mano? Estava uma delícia Vamos lá, Pedrinho Vamos lá, Pedrinho Vamos lá, Pedrinho Onde você está, Driz? Vou levar um ar Estou aqui na frente Ele está lá do outro lado Tem umas madeiras no chão aqui já Eu vou terminar o tricep aqui Ah, isso pode ser que vem na mente, velho Eu estou levando o carrinho aí, Driz Pera aí Tricep, 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 eu montei mais um Por falar nisso, para que lado que é aquele respawn de cloth aqui? É para a direita? É onde? É aqui do meu lado Não, de cloth? Não é na praia ali? Não, é aqui do meu lado É o Mascobana que tem aqui do meu lado Está indo para aí já, então Preciso pegar Aliás, todo mundo precisa pegar Será que a gente precisa fazer bastante armadura de osso depois? Beleza Pedrinho, cheio de madeirinha aqui, Pedrinho Osso tem bastante, querido? Osso tem, acho que... Tem duas caixinhas, precisa de muito mais, mano É uma caixa e meia para fazer o full set para cada um, velho Ih, caralho, jogaram de nome de time, valeu, Pedrinho É nóis, hein, querido? Puta que me pariu, chegou a bugar meu jogo, mano Dois FPS, dois FPS Pedrinho Pedrinho Falta tu, meu parceiro Você lembra quando a gente estava na caverna? Você está com o dinamite Que você errou e ela explodiu no seu pé? Não lembro não, Pedrinho Lembra não? Não lembro não Está te conversando, está te conversando Não lembra, não lembra Tenta lembrar que foi o momento Não, não lembro não Não? Isso aconteceu É não, é porque na verdade você não jogou a dinamite Ela não bugou Eu é que taquei uma e você ao mesmo tempo Que você está com uma, então Olha só Eu lembro disso, eu lembro Porque eu achei que tinha bugado Eu falei, caralho Eu joguei uma e explodiu duas É, eu lembro, eu lembro E explodi, eu caí Eu caí Ah, eu vou morrer Ah, eu não acredito Não Nossa Mano, eu fui muito alto Passou um dragão de Komodo embaixo de mim Ele me deu um chute para cima, velho Caralho, como assim? Eu vi o mundo inteiro, mano Eu vi a parte redonda do mundo A parte redonda do mundo Eu vi a parte redonda do mundo André Andrade, 2016 Tá ligado? Eu vi a oclusão Caralho, caralho Tem um monte de bicho indo na direção daqui da base Como é que eu estou pegando? Vou pegar meu chevetão aqui, ó Eu vou usar a nossa torre de segurança Chevetão não, chevetão é uma coisa de otário Eu vou pegar o chevetão é uma coisa do rato Vou pegar o palão sem escaneco Ah, está copiando o rato Estou falando de chevet Ih, os caras estão aí mesmo, hein? Você vai se fuder aí, Pedrinho Abra a porta, abre a porta, alguém Tô chegando, tô chegando Calma que eu tô chegando Sem estamina, mano, tô chegando Vamos ver se funciona aqui a nossa torre Vamos ver se a nossa torre não funciona, não Perfeita Pensei até que eu estava jogando mod do The Sims aqui Tô chegando, hein Vou tentar mais uma, vou tentar mais uma Torre de segurança Ih, caralho Ah, não deu muito certo não, querido Está tudo querendo me fuder nesse jogo hoje, mano Acho que eu vou parar de gastar essas coisas, queridos Dá pra que você... Opa, não Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1 Pronto Todas as vezes que eu gastei eu já devolvi já, pessoal Nossa, eu virei o guarda do bagulho, tio Você está me tirando Não, aqui eu tenho só uma guarda Pô, as madeiras estão cada vez mais longe, mano É, então, isso que é a merda, né A gente está conseguindo destruir todas as árvores da região E os moleque falam, ah, se quebrar o toco, cresce a árvore Ah, se deixar o graveto crescer, cresce a árvore A gente quebrou um monte de toco dentro da base Nunca cresceu uma árvore dentro da base, mano Não, não cresce, não cresce, não Porque o The Rancor já era É, a gente está desincronizado nessa porra aí Aquele dia lá, todo mundo pegando madeira A gente pegou 200 madeiras em 10 segundos Vamos ver se dá certo o passarinho Tá usando dinamite Perdeu a magia, né Ah, eu não estou usando dinamite, não A gente já achei uma boa Aquela sinergia trabalhista Pega o que eu quero não, filho da puta Bom, eu vou ficar aqui de guarda, então Enquanto eles pegam os bagaços aí Vai, Drizzy, não emociona, calma A hora que eu vou botar madeira no carrinho Desaparecendo nem tempo de puxar, irmão Pera aí, estou chegando, calma Cuidado de essa mina, o Potif Você está vindo, o Nofax? Olha aqui, o Nofax tem vários aqui embaixo Estou vendo daqui, um, dois, três Vamos namorar, vamos namorar Vamos namorar, vamos namorar Porra, Nofaxo! Falei, vamos namorar Porra, o Nofaxo deu a cara para os bichos Vem, Drizzy, vem, Drizzy, vem, 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 vem Boa, Nofaxo, destruiu eles, vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Porra, aí, nosso plano para deixar os bichos mais fortes Deu certo, hein Vai, Nofaxo, vai, Nofaxo Peguei o líder deles aqui É, ele é aqueles que tem os braços Ai, caralho Uma tocha Mano, Nofaxo, Mano, Nofaxo Come ele, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos, vamos Filho da puta Vamos aí Ah, tá, o Drizzy está aqui Levantou o Drizzy? Vocês querem, vocês estão fazendo osso ou não? Eu acho que eu chefei em madeira, se foda, tá ligado? Vocês estão fazendo, vocês estão juntando cadáver lá? Para pegar osso? Tá, vamos Agora que você falou, só de sacanagem vai gerar o parar, mano Beleza, então Ah, porra, tem mais um aqui Mas também não vou pegar, não Nossa senhora Não sou cachorro Tem três aqui Tô aqui, Nofaxo, vamos aí Come eles Nossa, o Nofaxo está muito matador, velho Na moral Ó, tem mais um aqui dentro da base, Nofaxo Nossa, eu sou um chabu Tem mais um ali Cadê? Tá aqui, ó Ah, não tem Vamos aí, Nofaxo, pega ele Pega, filha da puta Boa Difícil a porra, já Então volta, galera, vou comer alguma coisa Vou levar a velhinha aqui Eu amei, te ver Ah, não vai dar para acender com o cara em cima, né? Olha aí Boa, caralho Ah, cacete Me sujei para nada Oh, os triceptos estão funcionando lá nas árvores, gente? Ah, deve estar Ninguém está indo para pegar, seus filha da puta Meu coração de espac... Ô, Pedro Pedro Mano, derrubaram as árvores que tinham os triceptos, velho Não, mas fica o baguinho E ele coleta assim mesmo? Coleta O bagulho fica voando, é isso? Fica Caraca Corrugadão Nossa, fizeram a fogueira aqui fora Deve ser os bichos, caralho Ah, e eles mesmo estão cozinhando eles Ah, os piratinhos, ué Piratinhos estão se cozinhando Ah, tem uma piratinha morta aqui, ó É canibão, mas não é sushi de canibão, né? Sushi, não Sushi é... É cru, né? Aí é foda Porra, e não achei os baguinhos de triceptos, mano Ô Ô, gente Tem como eu entrar aí pra ajudar vocês? Como tu faz? É só... É só... Você não tem nem ensino, não tem? Sim, eu tô já no jogo aqui Então, abre o jogo, dá shift tab aí Clica em mim e entrar Ah, tá No jogo Aí você vai nascer no avião lá Aí você vem até a gente aqui Tem... Tem tudo que a gente precisa Filha da putolândia Isso mesmo Melhor país do mundo Lugar de todos Porra, aí não achei os triceptos não, mano Caguei Tá em alfa ainda, não tá nem em beta Não, esse jogo ele muda 0.01 na alfa por mês Então passa, tipo, os 30 dias Aí fica 0.6 Aí 0.6 A beta já saiu de moda Agora o negócio é alto Ah, não Tem que assistir desde o começo O filhão caindo Não Não, aperte passo É, pulei Apertei Fica tranquilo Todo mundo cai de avião aí e sobrevive Tá suave Você já... Já décimo quinto Nossa, que recine Foi engraçado a primeira vez que a gente jogou, mano Todo mundo spamando no avião Era muito ridículo Só pra saber Agora já tem como você recuperar o filho ou não? Já, já A gente já sabe onde é que tá o final Tem final, tem como zerar já É É que a gente não tá zerando Porque senão vai ser muito, é muito facinho A gente tá deixando um negócio difícil aqui A Shinkai vai se fuder Se não é deixando um negócio difícil Para no fax De ser medroso Mas como aumenta a dificuldade É só ficar matando os bichos? Cada dia que você sobrevive Os bichos ficam mais inteligentes e mais fortes Então, tipo, eles já estão vindo agora com um molotov e tal Eles já estão bolados Tô há 18 dias, velho 18? Não, o meu tá 18 Como eu encontro... Ah tá, já achei aqui Tô doente, mano Não, Fábio, tem 18 que você sobreviveu Tem que ver quantos o servidor rodou já O único que vai ter os dias certos é o macaco Não, eu não tô mais doente Caralho, mano Não tô achando os carrinhos, brother Caralho, mas o jogo tá pesado, hein Eita, tem que abrir ele no... Eu aprendi uma configuração Você abre ele no medium E depois você... Você sobe algumas configs dele pra ficar mais bonitinho E coloca no modo super Que aí a noite fica claro No color grading Tá, demorou Depois eu dou uma... Demorou Eu deixo chegar na casa aqui Antes que eu morra Não, não tá tão difícil, não Tem que ver se eu te enxergo Color grading? É, o color grading vai pra trás Eu acho que você ficou quatro pra trás Você chega no super Aí fica bonzaço Mano, cadê os carrinhos? Tá por aí, mano Caralho, vocês tão fazendo uma cidade mesmo O bagulho que tá muito bolado, né Deixa eu ver se é... Você é o Bida? Eu não sei, mano Como é que é o seu nome no Steam? É de frango É de frango Oxi, quem que é Bida? Não sei E aí, pessoal Bida invadiu o servidor aí Por nada, não E esse carrinho andando sozinho aqui? Que porra é essa? Que carrinho andando sozinho? Aí, invadiu mesmo O maluco invadiu aí, ó Tem um carro andando sozinho aqui Eu tô seguindo ele Mano, você... Ele tá subindo uma colina No meio de umas árvores? Sou eu Eu não tô te vendo Você deveria tá me vendo aí Eu não tô te vendo, não Eu também tô vendo com ele, não Abre e fecha o seu jogo aí, querido Ah, eu acho que aconteceu isso com o Driz uma vez Ah, não, apesar de que vai até ali o meio da cidade Aí sobe na casa grande No segundo andar vai ter como salvar Aí salva Aí sim, você fecha o jogo e abre Eu tô indo pegar a árvore Onde tem árvore aqui? Tava o carrinho andando Sozinhão, tipo Do nada Subi na colina E o Bida, mano? O Bida vai aparecer aqui daqui a pouco O Bida tá lá Olha, tem um monte de árvore caída Vem aí, Nofax Eita, porra, Nofax Tem um monte de madeira aqui, velho Caralho, mano Cara, quem for filho da puta Que destruiu todas as árvores Eu salvo o jogo na casinha, né? É, na casa grande Lá dentro da casa Lá em cima, no segundo andar É, tem uma cama S, segura o C Beleza Aí salva e fecha o jogo E abre de novo Que pelo menos você volta aí, Jás Pera, deixa eu já mudar os gráficos Como que é? Preset no médium Abre o jogo no médium Aí vai em configurações gráficas Gráficos Gráficos Tá, tô aqui Aí pra ficar legal Coloca o Material Quality no High E... E só, mano E aí Vai lá embaixo Vai ter Color Grading Aí você vai pra trás Até aparecer Super Nossa, que da hora É tipo uma... É filtro de cor É, é irada Dá pra deixar o jogo muito bonito, mano É como a gente grava Tipo, por mais foda que seja o PC O jogo ele dá uma... Ele trava Se tiver muito além disso Tá ligado? Tipo, justamente Sim So, is it Tô muito louco gritando aí, mano Ah, aqui, ó Tá na entrada aqui Ah, meu senhor Não tem... Tem pão velho não Sai Sai, 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 sai 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 Filho da puta Ah, gritar pra vovozinha Aí acabou Mas eu tô meio puto Que eu não tô achando Os outros carrinhos, mano Tá Vai na bandeirinha, Potinho Não, eu fui velho Mas tem muita bandeirinha De cores diferentes Ele tá com o Drizze, o carrinho Ih, caralho Tem uns bichos correndo aqui, ó Matar todos Fudei Sai Sai, 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 sai Sai Cadê o Drizze, mano? Sei lá Ele tá... Ele tá mutado Mas ele tá aí Jogando Sai Sai Tô aqui, ó Tô matando uma porrada de bicho Aqui, mano Ah, ó Esses aqui Tão passando vergonha Aqui Pior que eu tô sem VoIP No jogo Não vou nem conseguir falar Com o Bida Como que... Qual é o botão? É o que, mano? É o que? Nossa, tem muito bicho Bida Apareceu o rádio na sua mão aí? Aham Ei, Bida É só eu falar com o rádio na mão? É, só falar com o rádio na mão Não, tem que apertar o quê? É, apertar e segurar o quê, não é? Tá me ouvindo, mano? Tamo, Drizze Bida, tô mal, Bida O Drizze tá falando no TS ou no jogo? Agora eu tô perdido Caralho, 200 milhões Pô, eu tava meia hora falando sozinho então, mano É, a gente não tá te ouvindo há muito tempo, mano É, mas teu microfone tá estranho, mano É, tá estranho, parece que tá falando aí numa caixa Pessoal, eu vou encerrando o meu vídeo por aqui Se vocês querem mais The Force, taca o dedão no like Que é nóis A base tá crescendo Eita porra, que basezão do caralho É nóis Do nada, você tá aqui e acaba um